A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amados amigos da região oeste da Bahia. Eu sou o pastor Israel da Primeira Igreja Batista em João Dourado. Estou aqui para lhe convidar para o nosso oitavo aniversário de emancipação da Primeira Igreja Batista, que será realizado dia 18, 19 e 20 deste mês, na Primeira Igreja Batista em João Dourado. Um grande encontro Multiplique, onde nós vamos estar com o pastor Harrison Trigo e com o pastor Jumar Cigano, missionário da Junta de Missão Nacional. Conto com a sua presença e vamos avançar no Sertão Bahia.